Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Universo da Costura Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como trocar a mola do tensionador desta máquina aqui Ou seja, a famosa máquina pretinha Me pediram aí no canal, então vou mostrar pra vocês como que é possível fazer isso É muito fácil, costureiras, trocar a mola do tensionador aqui No entanto, vocês tem que simplesmente tomar alguns cuidados Talvez não colocar errado, porque depois pra vocês saberem como que monta, não é nada fácil, ok? Então, não esqueça aí de se inscrever no canal, dá uma força aí Se você não se inscreveu ainda, faça isso Porque sempre estamos dando dica aí bem interessante pra você conseguir dar manutenção em sua máquina de costura E assim não ter aquela dor de cabeça com a sua máquina quebrada Aqui embaixo também na descrição do vídeo, temos o curso gratuito do Universo da Costura Que vai te ajudar a prevenir os problemas mais comuns que podem acontecer em sua máquina Então vamos lá, como que você vai fazer pra poder trocar o tensionador da sua máquina de costura? O tensionador não, a mola do tensionador na verdade Como que você vai fazer isso? Pra poder fazer nesta máquina, depois eu vou até mesmo fazer uns vídeos com outro tipo de máquina Primeiro você vai soltar essa peça aqui, ó Essa peça é como se fosse quase um parafuso Uma porca, quer dizer, ó Você vai sempre rosquear pra esquerda, tá vendo? Ó, esquerda solta e direita aperta Você vai soltando nesse tipo de máquina aqui, ó Aí chega uma hora que ele sai, tá vendo? Olha lá Então, você vai rosqueando, lá dentro tem uma rosca, tá vendo? Então é por causa disso que você tem que ficar sempre girando pra esquerda Aí já tem a mola aqui, ó Ó a mola aqui, ó Então é muito fácil, tá vendo? Mas uma coisa que você tem que ter em mente Olha como aqui, ó A mola tem um Ela tem essa partinha aqui pra cima Por quê, ó Porque ela tem que entrar exatamente neste Neste furo aqui, ó Do eixo, tá vendo? Vamos ver se dá Pra dar Aqui, ó Tem nesse furo do eixo, ó Olha aqui, ó Viu? Entrou Aí, você consegue efetuar a troca da mola Então é muito fácil, aí Vocês só pegam e colocam novamente a mola Pra poder trocar o pratinho dela Aqui, ó É só desmontar, ó Você vai soltando Ó Olha como que é, ó Então, ó Coloca aqui E E Você pode soltar ele, tá vendo? E pode efetuar a troca também Então Não é um bicho de Sete cabeças, não Então vamos lá Vamos colocar de novo Ó Lembrando Tá vendo? Aqui, ó Aqui é onde que é a numeração Do Do Tensionador Então vamos colocar como que estava Colocou A mola Ó E Colocar o parafuso novamente Tô com uma mão só Vamos ver se vai Aí Deu É só apertar novamente Tem algumas máquinas Essa aqui Essa aqui não tem Até me surpreendi Que aqui, ó Ela trava Por exemplo Você vira para a direita Ela dá uma Ela trava Não tem mais como você ir E para a esquerda Também não tem como você ir Então por que Ela está assim Provavelmente já foi mexido Ou seja Se ela já foi mexida Ou já foi alterada aqui, ó Até mesmo Se vocês notarem Se eu tirar esse Vou tirar aqui de novo Para vocês verem, ó Tirando a mola Tirando aqui O pratinho Ele está errado Ele é igual, ó Tá vendo? Tem um furo aqui, ó Ó O outro furo, tá vendo? Aqui, ó Ele deveria Ser Diferente Ele deveria ter Conforme Essa peça aqui, ó Então provavelmente já Efetuar A troca Dessa Máquina Dessa Dessa peça já Mas assim vai funcionar também Então, ó Como é fácil Fazer ela funcionar Aí só Rosquear Então é muito fácil Efetuar a troca Dessa máquina A mola Da máquina de costura Uma sugestão que eu dou Para vocês tomarem cuidado É não colocar rosca errada Porque se vocês Começarem a rosquear Errado Vai começar a estragar O eixo dela Então se certifiquem Se vocês estão colocando Realmente A porquinha aqui, ó De modo correto Ok? Muito bem, pessoal Essa é a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até O próximo vídeo Tchau